Como recuperar o engajamento no Instagram em 2023? O ano está virando e seu engajamento está cheirando mal. Mas vamos lá que eu vou te ajudar aqui com algumas estratégias. Deixa eu ver quantas são que eu esqueci. Cinco estratégias para você recuperar o seu engajamento e bombar o seu perfil no Instagram. Você vai ter o engajamento exemplar, o engajamento íntegro, o engajamento de respeito. Então fica comigo aqui e você já sabe, meu nome é Fábio Aleixo e nesse canal aqui você aprende a ter resultados em reais. Vamos lá, a primeira dica que eu vou te dar aqui eu nem vou contar com uma das cinco, vai ser a dica zero porque a gente repete isso como um mantra, mas é aquilo, gente, eu digo para vocês, então eu tenho que fazer o mesmo. Mesmo coisas óbvias têm que ser ditas. Você comprou seguidores? Cria outro perfil. Mas Fábio, eu não comprei seguidores, eu participei de sorteio de iPhone. Ah, sim, entendi. Nesse caso é melhor você criar um novo perfil. Mas Fábio, eu tinha 20 mil seguidores, eu só comprei 5 mil. Ah, claro, só 5 mil, então era tipo 25% só do que você tinha. Tá, nesse caso, cria outro perfil. Caramba, Fábio, mas vai dar muito trabalho começar tudo do zero. É realmente o trabalho que vai dar. Aí você pesa, você pode continuar com esse perfil e não ter engajamento nenhum, ninguém vê o que você publica ou criar outro perfil. Gente, desiste dessa coisa. Comprou seguidores, patrocinou o sorteio, desiste. Dugou, quebrou o seu algoritmo. O algoritmo do seu Instagram, o seu pixel, tá totalmente destruído. O Instagram acha que ninguém se interessa pelo que você posta. Esquece esse perfil, começa outro. E aí sim, a gente começa a entrar em umas dicas pra melhorar o seu engajamento. Mas se você não comprou seguidores, se você não participou do sorteio, se você não burlou regras, agora sim, a gente vai entrar aqui em 5 dicas, 5 estratégias pra melhorar o seu engajamento no Instagram em 2023. Vamos lá. Primeira coisa, uma coisa que eu falo muito e as pessoas ainda não estão me levando a sério. Você precisa ter um nicho muito bem definido. Por que o nicho é tão importante? Não adianta você falar pro Zezinho hoje e amanhã você falar pra Mariazinha. Se hoje você tá falando sobre emagrecimento e amanhã você começa a falar sobre obra, as pessoas que chegaram no seu perfil por causa do emagrecimento não vão engajar no seu conteúdo sobre obra. Aí você fala, não falo, mas eu sou um dentista, eu falo sobre ortodontia e falo sobre implante. Mas olha só, quem se interessa em aparelho não necessariamente se interessa em implante. Aí quando você publica de aparelho você atrai o público e quando você publica sobre implante, a pessoa que chegou no seu perfil ontem por causa de aparelho não vai engajar e depois disso ela vai parar de ver os seus conteúdos. E com o tempo as pessoas não estão engajando no seu conteúdo porque você tem vários nichos, vários conteúdos falando pra muita gente diferente e você perde engajamento, perde audiência. Então define o seu nicho. Você vai falar de um tema pra uma pessoa só, mas aí você vai falar, não Fábio, mas eu tenho um negócio onde eu preciso atingir várias pessoas diferentes. Você tem duas opções. Duas opções, presta atenção. Ou você cria um perfil pra cada público, vai te dar um trabalho danado, mas se você tiver grana pra investir numa equipe, show de bola, mete bronca, vai lá. Ou você investe em tráfego. Sem tráfego e sem foco você não tem resultado, é a receita do fracasso. Mas se você tem um serviço, um produto claro pra um público só, escolhe um público e foca nele, fala pra ele pra quê. Quando você publicar hoje a Mariazinha vai engajar, vai se interessar no seu conteúdo. Quando você publicar amanhã, idem. Ela vai se interessar, ela vai engajar no seu conteúdo. Então, você precisa sim ter um nicho muito definido. Tenha foco. Foco, força e fé. Não. Isso aí é de outra coisa. Vamos pra próxima dica. Algum dia o Instagram pra você talvez tenha sido diversão. Ou tenha sido algo que você olhava com olhar um pouco de mau gosto e falava, nossa, como as pessoas são fúteis no Instagram. Isso tudo, seja qual for, não te pertence mais. Agora, o Instagram pra você é trabalho e você precisa fazer as coisas. A maioria das pessoas que eu falo, que tem um negócio e querem atrair clientes na internet, tem dificuldade de fazer stories. Mas os stories são fundamentais por dois motivos. Um, quando uma pessoa chega no seu perfil e não tem aquela bolinha de stories acesa, ela tem a sensação que o seu perfil está abandonado. Ela acha que não tem ninguém publicando ali. E outra, o stories é a melhor ferramenta pra você criar conexão com a sua audiência. Muita gente se ilude achando que vai fazer uma publicação e as pessoas já vão vir interessadas naquilo que ela tem pra oferecer. Já estão ali querendo pagar. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tô aqui pra te falar a verdade e quebrar essas ilusões. Você vai publicar um conteúdo, ele vai atrair a atenção de alguém, essa pessoa vai vir pro seu perfil, vai consumir outros conteúdos seus. Mas olha só, a internet está inundada de conteúdo. Qualquer coisa que as pessoas queiram saber já tem em algum lugar. O que vai fazer a diferença em manter alguém com você é a sua personalidade, é o seu jeito, é a forma que você fala, é a sua história, é como a pessoa se identifica com você. E isso tudo você constrói nos stories, mostrando o seu dia a dia, mostrando suas conquistas, mostrando os seus bastidores. Então, não menospreze os stories. Talvez você pense assim, Fábio, mas eu quero engajamento na timeline. Quando você criar conexão com a sua audiência nos stories, ela vai engajar mais no seu conteúdo de timeline. Porque ela já te conhece, ela gosta de você, ela quer estar próxima a você. Então, não menospreze os stories. Vamos pra dica número 3, que é o seguinte. Crie relacionamento. O Instagram é uma rede social. Você tem que socializar. Então, o que você vai fazer? Engage no conteúdo das pessoas que te seguem. Vai lá de vez em quando, olha os stories, deixa um coraçãozinho, deixa uma reação, curte um post, comenta. Você não precisa seguir todo mundo. É muito feio quando a gente vai no perfil de alguém, a pessoa tem mil seguidores e segue duas mil pessoas. Isso mostra que é uma pessoa desesperada, que fica seguindo um monte de gente pras pessoas seguirem de volta. Não tô falando pra você seguir todo mundo. Mas você pode, ativamente, vai lá, abre o perfil da pessoa que te segue, curte, comenta, deixa um coraçãozinho, mostra que você tá perto. Isso também vai ativar nas pessoas um sentimento de reciprocidade. Elas vão se sentir na necessidade de retribuir esse carinho que você tá dispensando a elas. Até porque, quando você produz conteúdo no Instagram, você se coloca como uma autoridade. E essa pessoa tem a sensação que, caramba, olha só, fulano tirou um tempinho do seu tempo pra interagir com o meu conteúdo, pra ver um post meu, uma foto, um Reels meu. Ele tá aqui participando. Então, isso cria conexão e, claro, ativa reciprocidade. Vamos pra dica número 5, que é a seguinte. Você tá vendo a qualidade do conteúdo que eu tô trazendo pra você. Eu vou profundo. Eu não fico raso igual todo mundo, não. Então, é por isso que você tem que se inscrever nesse canal e ativar o sininho, pra você não perder nenhum conteúdo, pra você ficar por dentro de tudo que eu tenho postado aqui. Eu trago aqui o que há de melhor, o que há de mais profundo, pra você ter resultado de verdade. Eu não fico nesse conteúdo raso e bobo da maioria dos canais aqui do Instagram. Então, você já se inscreve e ativa o sininho. Mas, se você quiser ter ainda mais contato comigo, eu tenho uma lista de distribuição. Nessa lista, eu mando no seu WhatsApp, direto pra você. Não é grupo, fica tranquilo. Não tem confusão e nem bagunça. Eu mando direto pra você, sempre que eu publico um conteúdo importante. Eu vou deixar o link pra lista de distribuição aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você ir lá, clica, faz a sua inscrição, que você vai entrar. Mas, olha só, espera a página carregar, tá? Pra você me mandar a mensagem realmente. Porque, às vezes, as pessoas ficam afoitas, fecham antes e não concluem a inscrição. Deixa eu subir aqui que minha cadeira está afundando. Eu fiz dieta pra cadeira parar de afundar e ela continua afundando. Não fiz dieta por isso, óbvio, né? Mas eu emagreci e a cadeira devia parar de afundar. Mas ela ainda afunda. 20 quilos a menos. Eu ainda tô afundando na cadeira. Mas agora vamos pra quinta dica de verdade. Vamos lá. Aqui tá uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. Que é ficar de olho nos relatórios do Instagram. Você precisa saber quais são os seus conteúdos que trazem mais engajamento. Aí talvez você pense assim, mas Fábio, eu quase não tenho engajamento, eu não tenho como fazer. Então faz o seguinte. Você vai publicar por um mês, direto, todos os dias. Vai publicando sem parar, vai. Vai na força e na fé. Depois de 30 dias, você vai lá e analisa os postos que tiveram mais engajamento. Por mais que seja pouquinho, o que se destacar, você já sabe que é um bom assunto, um bom formato. É algo que você pode replicar mais vezes. Fala mais sobre aquele tema. Faz mais conteúdo naquele formato. Pega aquela abordagem. Tenta trabalhar novamente aquilo que já tá dando certo pra você. Mas olha só. Você lembra que eu falei sobre a importância dos stories? Isso é inegável. Mas tem muita gente que ainda tem dificuldade de manter uma visualização alta nos stories do Instagram. Pra isso, eu tenho esse vídeo aqui, onde eu mostro as melhores estratégias pra aumentar as visualizações dos seus stories. Mas caso você já tenha visto, vou deixar aqui também o vídeo mais recente do canal. É só você escolher um dos dois. Mas claro, sempre colocando em prática. Senão, o resultado não vem.